Um dos filmes mais assustadores e perturbadores que já assisti foi O Iluminado, de Stanley Kubrick, que em 1920 completou 40 anos em seu aniversário de lançamento. Lembro que conheci esta obra de arte no primeiro dia de sua estreia na minha cidade. Estava ansioso por conhecer a nova obra de Kubrick, que não lançava um filme novo desde 1975. Seu último filme foi uma das obras-primas, Berlindon. Também estava curioso pelo tratamento que Kubrick daria a esta obra de Stephen King, que foi lançada no Brasil em 1979 e na orelha do livro já anunciava a produção para o cinema. Lembro que li o romance de uma vez só, que chegou a atravessar toda a madrugada até o amanhecer, e fiquei fascinado com todo o enredo claustrafóbico em um hotel suntuoso e afastado da civilização em que três personagens, um casal e seu filho de cinco anos, Danny, ficam isolados por uma forte nevasca. Eu já era fã de Stephen King, tinha lido seu romance anterior, que achei muito marcante e bem escrito, A Hora do Vampiro, uma história sobre um vampiro, o personagem Kurt Barrow, que poderia se rivalizar com o Conde Drácula. Mas antes, fui apresentado a conhecer este novo mestre do horror, não por leitura, mas por uma ótima adaptação para o cinema de seu livro Carrie, por Brian De Palme. Publicado em 1977, O Iluminado foi o terceiro livro de Stephen King e seu primeiro best-seller. A história se baseou na estadia do autor no Hotel Stanley, em 1974. A ideia, base da história, é um hotel aparentemente mal-assombrado que atormenta a família Torrance, encarregada de cuidar do hotel durante seu fechamento no inverno. A grande qualidade do livro, e seu bom número de vendas, logo despertaram a atenção de produtores interessados em adaptá-lo para o cinema, como virou rotina na carreira de King. O processo de escrita do roteiro do filme foi longo e conflituoso. Se por um lado Stephen King é conhecido por ser zeloso demais quanto à fidelidade de adaptação de seus livros, Kubrick sempre foi referido por seus colaboradores como um dos diretores mais difíceis de se trabalhar. King disse em entrevistas que Kubrick chegava a telefoná-lo de madrugada para perguntá-lo se ele acreditava em Deus. Como não poderia deixar de ser, diretor e autor quase nunca concordavam sobre o rumo que a história deveria tomar, o que levou a um rompimento entre os dois e o abandono do projeto por parte de King, que até hoje vê com maus olhos o filme de 1980. Como admirador das duas obras, apesar de considerar que o filme transcendeu o livro, que foi transformado em uma adaptação distintamente kubrickiana, pois as perspectivas são muito distintas sobre uma mesma história. Enquanto o mestre do horror Stephen King utiliza durante toda a história elementos sobrenaturais provocados pelo cenário, o filme de Kubrick deixa em dúvida até perto do fim se os acontecimentos sobrenaturais são realidade ou imaginação. Antes de entrar na análise do filme em si, vou comentar uma curiosidade. Kubrick, conhecido por seu humor altamente sarcástico, inseriu ao final do filme uma certa alfinetada em Stephen King. No livro do autor, o carro dirigido por Jack Torrance é um fusca vermelho. No filme, a cor é mudada para amarelo, mas no fim do filme aparece o tal fusca vermelho. A famosa cena que acompanha o fusca amarelo dos torres, se encaminhando para o hotel Overlock, através das montanhas, foi filmado a partir de um helicóptero e acompanhado pela trilha de Wendy Carlos, que cita como leitmotiv o dia da ira ou dia dos mortos, tema musical medieval, sobre a peste e a marcha dos penitentes. A perspectiva do alto cria uma sensação de vigilância quase divina, como um olhar subjetivo onipresente e terrível, que para erraticamente sobre o carro dirigido por Jack Torrance. Este é o primeiro indício de que algo muito ruim está prestes a acontecer. Hitchcock já havia feito uma cena parecida como esta no filme Os Pássaros, de 1963, quando o mestre do suspense filma bem do alto a cidade de Bodega Bay antes de um ataque de pássaros. Também em uma cena de intriga internacional, Hitchcock usa uma câmara acima do prédio da ONU para mostrar uma minúscula imagem de Cary Grant em fuga, ou a morte do detetive em psicose, em que a câmara também é de um ponto de vista acima. O filósofo Slavoj Zizek analisa a cena dos pássaros em seu documentário O Guia Pervertido do Cinema, considerando que o ponto de vista acima dos pássaros, antes do ataque, fossem coordenados pelo próprio Deus, ou, como acreditavam alguns agnósticos medievais, que Deus, na verdade, era o próprio diabo. Portanto, acredito que a intenção destes dois maiores gêneros do cinema, Hitchcock e Kubrick, definitivamente autores pessimistas sobre a humanidade, acreditavam em algo superior, mas maléfico, cruel, egoísta e injusto. Ou seriam apenas os próprios homens que governam a humanidade na proporção de 1% sobre os 99 restantes, em uma história sangrenta de explosão e ganância. Mas esta ideia, ou suspeita, pode ser corroborada a seguir na análise deste filme. Uma das primeiras e mais importantes cenas dos minutos iniciais do filme é a entrevista feita por Jack para conseguir o emprego como zelador do Overlock, durante o inverno. Nesta cena, acontece um diálogo estranho quando Uman menciona quase casualmente para Jack o terrível caso de Charles Grady, um zelador do Hotel Overlock nos anos 70, que enlouqueceu e matou suas duas filhas pequenas e sua esposa, por fim se suicidando. Uman aborda o assunto com uma leveza assustadora, enquanto Jack o encara com uma tranquilidade forçada de quem finge não se importar. O filme entrega toda a sua premissa com apenas nove minutos iniciais. A abordagem do acontecimento envolvendo a família de Grady dá a trama do filme um caráter de tragédia anunciada. Logo de cara, isso elimina completamente o elemento de surpresa, possibilitando ao roteiro que se foque completamente na construção de uma perfeita atmosfera de suspense. O que importa já não é mais o que vai acontecer pela frente, mas sim como e quando. Algo de uma aura fantasmagórica paira nesta cena, já que o ator que fez o gerente do hotel, o Uman, o ator Barry Nelson, é muito parecido com o ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que brutalmente morto a tiros, com seu cérebro se espalhando pelas ruas de Dallas, uma das imagens que foram capturadas ao vivo por cinegrafistas amadores e de TV, e assistida no mundo todo, como uma das mais gráficas e fortes cenas de morte já vistas de uma pessoa pública. O fato de Kubrick descartar o desenvolvimento do plot, que é construído no romance, já divorcia os objetivos do autor do livro com o autor do filme. A trajetória de Jack Thorns não será apenas de um títere com problemas de alcoolismo mostrado no livro, se corrompendo com as investidas de fantasmas de ricos que morreram no hotel Overlock e alicia um zelador a destruir sua família com promessas delirantes de grandezas. O Jack Thornton de Kubrick, que recebeu o genial interpretação de Jack Nixon, revela um lado mais assustador, permissivo da nossa sociedade e principalmente da nossa elite econômica e política. Uma das maiores diferenças entre o filme de Kubrick e o livro de Stephen King está no papel desempenhado pelo hotel Overlock. Enquanto na história original o hotel é literalmente um personagem, sempre demonstrando indícios de que teria uma espécie de vida própria, como as plantas podadas em forma de animais esculpidos, que se movem e provocam ameaças, no filme ele serve mais a trama como cenário, mas que desempenha uma função importante. O fato de Overlock ter sido construído sob um antigo local de interro de indígenas massacrados pelo exército americano é comentado em uma falha entre os personagens, mas se desdobra em várias citações visuais, como tapetes, esculturas e quadros com temas indígenas, latas de alimento com rótulos de figuras de índio em diversos locais e cenas do filme. A dica mais evidente ocorre quando Stuart Willman, que vestia vermelho, branco e azul, explica que o hotel Overlock foi construído em cima de um cemitério indígena. Além disso, Jack usa a frase Carga do Homem Branco, referindo-se ao título de um poema de Ruy de A. Kipling, que valoriza os imperialistas brancos. Enquanto Wendy usa a frase Manter os americanos limpos, uma referência óbvia à campanha Mantenha América Bonita, de 1971, que representa o nativo americano aos prantos. A famosa máquina de escrever usada por Jack Torrance é da marca Alemã Adler, muito usada pelos nazistas para digitar memorandos e listas para execução no Holocausto. Kubrick, na época, que preparou o roteiro de Iluminado, juntamente com Diane Johnson, estava estudando as formas de criação das mensagens subliminares, muito utilizadas pelo marketing, algo que realmente o fascinou e naturalmente ajudou a incluir diversos signos secretos e disfarçados durante todo o filme. O Iluminado gerou especulações e teorias de conspiração, como é apresentado um interessante documentário quarto 237, que discorre várias interpretações de signos durante o filme. Uma delas é a de que Kubrick confessa subliminarmente ter criado as falsas cenas do Apolo 11 na Lua. Uma das cenas mostra a Danny com um suéter no qual ele está desenhando um foguete com o letreiro do Apolo 11. Ainda adaptando o livro ao filme, Kubrick mudou o número do quarto mais mal-assombrado de 217 para 237, sendo que a distância da Terra à Lua é de aproximadamente 237 mil milhas. Outra grande mudança entre o filme e o livro é a adição, feita pelo roteiro, de uma inclusão de um labirinto no terreno externo do overlock. Esta cena é de enorme importância dentro do filme, pois é um elemento importante desde os primeiros indícios da toxicidade que se espalhava no comportamento de Jack. Algo como o deus que observa o fusquinha na cena inicial. O labirinto, com todas as suas ramificações, é uma perfeita metáfora visual para a loucura e a megalomania de Jack. Isso fica muito claro quando o personagem olha para uma maquete do labirinto e o filme rapidamente corta para uma tomada aérea de Danny e Wendy andando pelo labirinto que existe no hotel. É como se Jack, de cima, pudesse ver algo que os outros dois, de dentro do labirinto, não podem. Ele experimenta uma sensação de poder quase divino assistindo sua família se perdendo no labirinto como formiguinhas. Algo como um desejo psicótico de esmagar essas pequenas criaturas só pelo prazer de destruí-las. Kubrick já tinha utilizado essas tomadas de baixo para cima, o plongé, que denota o ponto de vista de superioridade como no filme Doutor Fantástico na cena do General Louco. Eisenstein também já tinha utilizado essa perspectiva que denota superioridade como no filme Vão Terrível. O sorriso enigmático com olhar estranho revelando uma máscara perversa e quase criminosa também foram recorrentes em seus filmes como a expressão de Jack Nixon nesta cena do labirinto e do Soltado interpretado por Vincent Donofill em Nascido para Matar. Há claramente uma enorme distância entre Jack e sua família, algo evidenciado pela cena em que encara como um clássico olhar de psicopata. Este provavelmente tenha sido o momento em que Jack tem os primeiros pensamentos de fazer algo para ferir seus filhos e sua esposa. A construção de suas obras cinematográficas se constitui através da síntese de diversos elementos de parelha importância. Os elementos visuais do filme, bem como os enquadramentos, a perspectiva e os pontos de fuga que Kubrick utiliza são essenciais para a sua obra. Quando assistimos um filme ficcional, é feito um pacto entre o espectador e o diretor para causar o efeito que aquilo é real. Uma das maneiras que Kubrick utiliza para produzir esse efeito é utilizar elementos em seus enquadramentos que contribuam para esta extensão da realidade. Ele resgata a perspectiva da pintura renascentista como ponto de fuga através de linhas que direcionam-se para um único ponto. A pintura renascentista e a fotografia, bem como a cinematografia, têm o mesmo objetivo, alcançar a tridimensionalidade a partir de imagens bidimensionais. Kubrick utiliza os ângulos de tomada, simetria, linhas imaginárias, centralização e profundidade para causar no espectador diversos efeitos, como por exemplo suspensa e tensão. Um exemplo evidente é o filme The Shining, O Iluminado, onde ele utiliza esses elementos para causar enorme desconforto ao seu espectador. Na clássica cena das gêmeas, no corredor, por exemplo, o Kubrick utiliza o ponto de fuga situado nas gêmeas, direcionando o olhar do espectador para elas e assim obtendo a tensão do momento. Kubrick deixou sua marca na história do cinema, influenciou diversos cineastas e inspirou inúmeras obras cinematográficas. Wes Anderson, por exemplo, é um admirador declarado de Stanley. Tal fato é evidente que se compararmos fotogramas de Moraes Kindle de 2012 e Nascido para Matar de 1987, além de traços de influência de um iluminado em um grande hotel Budapeste. hesitate telefone para Matar Olha só! Estiando! 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 Outra cena importantíssima é a conversa entre Jack e Danny no quarto. Danny sabe que seu pai está enlouquecendo. O diálogo dessa sequência é excepcionalmente bem escrita. Primeiro, há um interesse em jogo de palavras quando Danny pergunta a seu pai Você está ou é mal? E ele responde Só estou cansado. Jack está exausto com tudo. E principalmente, isso leva a ver no hotel sua única chance de redenção. O único lugar em que pode endireitar sua vida. Jack se agarra desesperadamente à vontade de permanecer no overlock. E é exatamente isso que o leva a tentar assassinar sua família, que tenta ir embora. Outra excelente linha de diálogo se dá quando Jack afirma que quer permanecer no hotel para todos sempre, forever and ever. Exatamente o que foi dito pelas duas irmãs na perturbadora visão de Danny. Come play with us, Danny. Come play with us, Danny. Forever and ever and ever. É neste ponto que não resta mais dúvidas, já que está irremediavelmente desprovido de qualquer tipo de racionalidade, entrando no estado de demência incontrolável. Entre os dois, Danny é o racional. Um dos grandes trunfos de iluminado foi saber experimentar com o próprio som. A trilha sonora do filme é incômoda e difícil de ouvir. A sonoridade é lançada para brincar com as nossas emoções e nos levar até o ápice do estresse e desgaste emocional. No entanto, o filme vai além do experimentalismo. Diferente de grandes produções, o terror, que utiliza a trilha para anunciar momentos, surpresas, aparições de assassinatos e sustos, o longa de Kubrick faz exatamente o contrário. Em muitas cenas, não há nenhuma trilha sonora. Na verdade, por vezes, não há nenhum som. A ausência dele tira o senso de direção do espectador, além de não dar a ele o direito de saber quando algo inusitado acontecerá. Essa escolha permite uma experiência inerciva do público na cena e a deixa ainda mais sinistra e imprevisível. A falta de som nos coloca em uma posição de perigo iminente e sem aviso prévio. Um dos filmes mais recentes a ter uma palheta clara a ser filmado inteiro com luz foi Midsommar, de 2019. No entanto, ele não foi o primeiro a brincar com essa perspectiva. O Iluminada abusou das cores claras e brilhantes no longa. Se notarmos, a maioria das cenas foi filmada à luz do dia, o que, acredite ou não, deixa tudo ainda mais perturbador. O longa abre para o espectador um enredo repleto de imagens macabras e aterrorizantes, sem necessariamente estar tudo escuro. Mesmo com cenas gravadas à noite, há sempre a presença de luzes e velas no cenário. Os variados objetos do filme também são escolhidos pelas cores vibrantes e saltadas. Elas são posicionadas perfeitamente para aparecerem como elemento-chave da narrativa. A cena seguinte em que Jack visita o quarto 237 é extremamente simbólica. Acredito que seja seguro afirmar que os problemas entre Jack e Wendy sejam também de natureza sexual. Assim, Jack, já em quase completo estado de demência, entra no cômodo mais misterioso do overlock e encontra a mulher nua dentro da banheira. A cena que segue é incrível, pois ao beijar a mulher misteriosa, Jack reabre os olhos para encontrar na sua frente uma mulher idosa com o corpo em estado de putrefação. É como se, ao se deparar com isso, Jack desperta de um longo sono. A mulher que se encontrava na banheira representa a forte atração que Jack sente pelo hotel, e a mulher em estado de putrefação é a verdade do que realmente está acontecendo naquele lugar. Tendo seu último suspiro de sanidade, Jack diz a Wendy que não havia nada no quarto 237. O elemento sobrenatural funciona no filme como uma forma de movimentar a trama. Os delírios de Jack são extremamente simbólicos e representativos de seu estado mental. Portanto, logo após um período de certa sanidade, Jack imagina uma festa no salão de eventos do hotel. Nesta cena, acredito que Jack se deixa levar completamente pela loucura. A única coisa que parecia segurar sua sanidade era a resistência contra a tentação de beber, pelo bem de sua família. É exatamente quando senta no bar e toma várias doses de uísque que Jack imagina sua interação com Greedy, o antigo zelador do overlock que havia matado sua família, e é neste momento que tem implantado em seu cérebro a ideia de que é necessário matar também a sua família. Esta que pretende atrapalhar suas pretensões de permanecer no hotel. Gosto particularmente do diálogo em que Greedy fala com Jack que ele sempre foi o zelador, gravando em sua mente algo que voltará a aparecer no final do filme. A única parte do filme que não pode ser explicada pela lógica é quando Andy prende Jack e tranca a porta, que magicamente se abre. A explicação mais óbvia é, inclusive, endossada pelo próprio Kubrick em uma entrevista. É que quem abre a porta e deixa Jack sair é o espírito de Delbert Greedy. Neste ponto, há possibilidade de que assistimos um plot dentro do olhar subjetivo de Jack Thornton, que enlouquece gradativamente e se mistura com a textura fantasmagórica que se materializava na trama. Kubrick brincava que os filmes de terror sobrenaturais, como fantasmas, são otimistas, porque abrem a perspectiva de que existe vida depois da morte. Mas, por outro lado, Kubrick amaldiçoa esta ilusão metafísica ao inserir a elite genocida no comando deste outro lado, do além da vida. Jack é seduzido por esta elite e, na verdade, como se fosse o escolhido e protagonista para gerir este hotel assombrado, como é revelado na foto do Hall do Hotel no final do filme, mostrando Jack numa posição central, brincando entre os ricos hóspedes do Overlock, foto datada do Réveillon de 1921. Kubrick já tinha colocado esta pessimista perspectiva baseada no eterno retorno de Nietzsche, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e de como a elite social e econômica é apodrecida como fantasmas de Overlock em Iluminado e dos nobres oligárquicos de Barry Lyndon. Também em seu último filme, De Olhos Bem Fechados, de 1999, se encontra esta mesma atmosfera de horror bem próxima de Iluminado. O diretor reforça este sentimento de angústia kafkiano nesses dois filmes, uma sensação que, na verdade, é bem kubrickiano, sob a onipresente e esmagadora pressão da elite sobre a humanidade em geral. A ideia de que a humanidade é prisioneira eterna deste pesadelo de Sísico, em que o poder econômico e político vai sempre repetir suas atrocidades, genocídios e ganância, não tem nada de otimista. A piada de Kubrick, na verdade, é bem amarga. O filme, na verdade, é um espelho. Benny tem sua primeira visão na frente de um espelho, já que reconhece que está beijando um cadáver também na frente de um espelho. Enquanto isso, Hedron, ao contrário, vira murder, assassinato em português. As gêmeas Grady também parecem imagens espelhadas uma da outra. Talvez o overlock em si seja um espelho, pois tortura os hóspedes com o mal que está dentro deles. Isso explicaria por que Jack, um alcoólatra potencialmente abusivo, foi corrompido pelo hotel, mas Danny e Wendy não. Com a frase de Kekagard, a vida só pode ser compreendida ao contrário, mas deve ser vivida para a frente, ou seja, encontramos a verdade quando olhamos para trás ou através de espelhos, como na cena em que Danny escapa do labirinto ao refazer seus passos. Esta ilusão, ao espelho, como um portal para um outro mundo, ou mesmo para a descoberta de novos significados para a vida, foi muito utilizada por João Capitão em seus filmes como sangue de poeta e orfeu. Detalhe a assinatura secreta de Kubrick em revelar o que não está muito visível, mas existe mesmo assim com significados mais reveladores e importantes que se vê no corriqueiro. Como já disse Edgar Allan Poe, as coisas invisíveis são as únicas realidades. O Iluminado foi desprezado pela maioria dos críticos em seu lançamento, chegando a ser cogitado a receber o Framboesa do Ano, evento depois do Oscar que premia os piores do ano do cinema, mas acabou adquirindo um grande status de filme cult com o passar dos anos. Basta dar uma conferida na página do filme do IMDB com a média de 8,4 de nota do público. O Iluminado ocupa a posição de número 58 no ranking de melhores filmes de todos os tempos, segundo as notas médias dos os lados. Além disso, a sessão de FAQ e trivia do filme são das mais repletas de dúvidas e questionamentos sobre diversas cenas dessa obra-prima de Stanley Kubrick. Para mim, o Iluminado é o segundo melhor filme de terror já feito e um dos 20 melhores filmes da história. Um dos grandes fãs do filme de Kubrick é o diretor Lee Unkrich, responsável por filmes como Toy Story 3. Ele até incluiu referências da obra no desenho como o tapete semelhante ao do Hotel Overlock. Citações ao filme na série Simpsons são diversas em vários episódios. No filme O Jogador Número 1, uma extensa e crucial cena se passa em variações das cenas filmadas por Kubrick. Mesmo em Doutor Sono, continuação de O Iluminado, 40 anos depois, dirigido por Mike Flanagan, as citações ao clássico de Kubrick não faltam. O Jogador Número 1, uma extensa e crucial cena se passa em variações das cenas filmadas por Kubrick. O Jogador Número 1, uma extensa e crucial cena se passa em variações das cenas filmadas por Kubrick. O Jogador Número 1, uma extensa e provoque em variações das cenas WHÉVER Hzil DIRECTOR, O Jogador Número 2, uma extensa e critical cena O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?